Olá, tudo bem com você? Aqui vos fala Luiz da empresa CIO do Som Automotivo. Hoje eu tenho aqui uma dica para dar para você, tá? Você já ouviu falar na diferença entre alto-falante subwoofer e alto-falante woofer ou o conhecido cone seco grave para fora e aqui o sub com grave para dentro? Isso mesmo, nós temos as duas opções aqui na loja para apresentar para vocês. Aqui, por exemplo, um subwoofer da JBL de 350 watts RMS, 12 polegadas. E aqui, um woofer ou cone seco da marca Triton de 620 watts RMS. Luiz, qual a principal diferença entre os dois? Grave mais para dentro do carro, com o porta-malas fechado, aquele grave mais esticado. Bum! Legal, né? E esse aqui grave para fora, quando você vai abrir o porta-malas e quer escutar esse grave mais para longe. Um grave mais rápido, mais atenuado. É o que eles falam de pancada. Vem visitar a gente aqui na loja. Um grande abraço para você!